Eu preciso mostrar para vocês todas as novidades da construção, porque tem novidades. Vou mostrar aqui a entrada para a cozinha. Oi, gente! Eu preciso mostrar para vocês todas as novidades da construção, porque tem novidades. Aqui, ó! Vocês estão vendo isso? Eu não sei se vocês lembram, se eu até cheguei a mostrar para vocês. A gente tinha feito uns pilares aqui, né, meu amor? É! Que chamava de igrejinha? Era capela? Não sei o que estava... Igrejinha eu chamava. Estava chamando de igrejinha, porque tinha assim, ó... Deixa eu tentar mostrar mais para o longe. Eu tenho tanto entulho aqui, porque fizeram... Ó, aqui tem coisa quebrada, que era da igrejinha. Gente, construção tem prejuízos, não adianta, e são coisas assim. Por que foi tirada essa igrejinha aqui? Porque o arquiteto alertou que não ia ser aprovado depois o projeto na prefeitura, né? A Bitsa, porque daí avança os cinco metros, que não é para avançar, né? É porque, assim... Tem que ter cinco metros de recuo. Tem que ter cinco metros daqui, do portão, até a primeira parede, ou, enfim, da casa. Calçada e telhados, que estejam suspensos assim, não conta. Mas o que tiver de parede, assim, mesmo que seja pilar, conta. Daí a gente teve que tirar para não receber multa. Quem sabe um dia a prefeitura vindo aqui, acontecendo alguma coisa. Porque a gente não vai ter problemas futuros. E tiramos essa capelinha aqui, essa igrejinha. E agora ficou só esse aqui, ó. Suspenso mesmo. O marceneiro fez, daí ele montou ali. Inclusive, aquelas telhas não são iguais as de lá de cima, mas parece muito. Porque foi comprado depois, daí o Ludo comprou o que tinha lá. Esses tapumes aqui também não tinham antes. Por que a gente colocou agora? Gente, tinha gente entrando na nossa construção. E pegaram coisas lá dentro, nossas, inclusive. Que foram alguns fios de luz. Então a gente tapou aqui, aqui e lá atrás também, ó. Vou mostrar aqui, é a garagem. Aqui é a entrada para a cozinha. E aqui foi tapado também, porque vai ser uma porta enorme de vidro. Gente, olha que lindo o meu teto de vidro. Tá sujo já, hein? Tá sujo. Muito pó. Aí, assim, quando a gente se mudar, eu vou ver um jeito de poder limpar. Já vou ter que comprar uma VAP e uma escada que eu consiga, ali de fora, subir até aqui para poder limpar. Um esfregão enorme, né? Para fazer um... É, pode ser. Não sei, eu vou ver ainda como é que vai ser. VAP e a gente vai ter que comprar de qualquer forma. VAP e a gente vai ter que comprar. Olha só, de longe assim. Deixa eu mostrar de longe. Olha só, que belezinha. Aqui vai ficar a pia. Aqui a gente vai fazer uma bancada para tomar café da manhã, assim, né? Uma ilha, né? É. Que vai ficar bem na divisória aqui da cozinha. Por que que tem piso aqui? Ui, pisei no negócio. O que que é isso, gente? De onde veio essa colher? Mas tá, marmita. Marmita dos pedreiros, né? Aí, a cozinha vem até aqui. Que fecha ali junto com a parede, né? E aqui vai ser a sala de jantar. Então, aqui vai ter uma mesa. Inclusive, eu gostaria de opiniões de vocês. Se vocês acham que é legal colocar uma mesa redonda ou uma mesa retangular. Porque eu quero que caiba bastante gente. Agora, eu não sei o que que é melhor deixar aqui. E vocês estão reparando alguma coisa diferente aqui? É possível perceber alguma diferença? Então, gente, tá tudo pintado com massa corrida. Tá tudo perfeito. Só que só a parte interna. Ó, o teto também tá tudo pintadinho. Aqui tá tudo em branco. Até porque é melhor assim. Eu penso, quem sabe, um dia. Tem uma pessoa lá no Instagram, né? Que a gente... Que eu sigo, pelo menos. Que ela faz umas artes na parede. Eu tô muito pensando em futuramente. Porque isso não é nenhuma prioridade, né? Mas e chamar ela pra poder fazer aqui uma arte. Bem aqui, ó, na sala. O meu medo também é fazer isso agora. E os meninos depois acabarem pintando toda a parede, né? Que está toda a arte dela. Eles vão fazer a arte deles ali, né? Aquela parede que eu vim se despedindo. Ó, fazer isso. Porque tem uma parede de entrada, né? O pessoal chega aqui, olha... Olha o teto alto aqui. Mais ou menos. Porque ali a gente tá pensando em tapar aqui com uma coisa de segurança pra ninguém cair de lá de cima pra baixo, né? Daí eu não sei se isso vai atrapalhar. É, mas é mesmo assim, vai destacar bastante porque tem uma ideia de dominância. Ah, não sei. Teria que ver como que a gente vai solucionar esse problema. A gente ainda não tem uma solução. Não sabemos ainda, não foi definido nada. É uma conversa que ainda a gente precisa ter, né? É. Sobre como a gente vai fazer ali em cima. Se vai ser de madeira, se vai ser de metal, se vai ser de um vidro. Aqui vai ser de madeira, né? O corromão. Não, vai ser tudo de madeira na parte. Até ali. Exatamente. Porque aqui, começando aqui, vamos supor que faça essa parte aqui de madeira. Ali em cima, começar com vidro não vai ornar. Então tem que fazer tudo isso aqui. Ou faz tudo material. Mas o meu medo é que fique baixo ou fique em uma altura que os meninos possam brincar ali, se pendurar e daí cair ali de cima pra baixo. O marceneiro falou pra mim que ele não consegue fazer acima de 90 centímetros. Então é uma preocupação nisso. Sabe o que me deram uma ideia também? De colocar uma rede de segurança igual a gente tem na rede. A vizinha falou isso. É legal, né? Isso é importante. Agora que as crianças são pequenas ainda e o Rael ele é espoleta, né? A gente tem que cuidar porque o Rael não tem medo de altura. E eu acho que o Lohan tá no caminho também. O Rael ele se pendura até na janela, gente. Olha, se não fosse aquela rede de proteção lá da nossa janela do apartamento. Eu não quero nem dizer o resto. Vamos lá mostrar lá em cima porque tem umas pinturas. Vamos lá na cabeça. Ai, tem um monte de madeira aqui. E dá um negócio ruim, né? E até olhar pra cá, ó, parece que puxa a gente pra cá. É bem estranho. Olha que bonito que ficou aqui. O cantinho do teto, ó. Tudo pintadinho e com acabamento. Tá 100% pronto aqui. Tirando aquela lâmpada ali. Que é completamente desproporcional a esse tamanho todo. Tem que ter um lustre, né? Não acredito, tá aprovado. Ah, é? Tá nada. Aqui, ó, na varanda. Até falei com o Ludo já. Inclusive, acho que ele já deve ter pedido. Vai ter uma porta de vidro aqui, ó. Que é pro corredor. Pra poder vir aqui, ó, na varanda. Aí aqui na varanda vai ter que colocar piso desses igual da cozinha, assim. Porque chovendo vai moar aqui, com certeza. Então é melhor que coloque o piso desses... E vamos mostrar agora pra vocês as novidades super powers. Porque aqui, ó, tá tudo pintadinho também, mas tudo branco. Porém, os quartos são diferentes. Estamos no quarto de casal. Aí começa o eco aqui, né? Aqui vai ser o nosso closet também. Já tá tudo pintadinho. Até pintadinho, ó. Não preciso nem colocar a lanterna. Dá pra ver melhor. Você tá vendo isso? A diferença. Porque antes, quando tava só no reboco, parecia mais escuro. E, obviamente, era mais escuro porque era assim ser escuro, né? Aí no branco deu uma clareada. Ai, gente, parece que eu tô falando coisa óbvia, né? Aqui a gente queria uma cor leve e que iluminasse. Eu até tinha na minha cabeça um bege, mas puxado pro cinza, sabe? E daí a gente acabou escolhendo esse amarelo, que pra mim leva um pouquinho pro tom meio laranja. Aí eu tava pensando como é que a gente vai fazer pra decoração do quarto ficar ornando com essa cor. O bom é que o Pinterest nos ajuda muito. Inclusive, eu tenho salvo algumas imagens do Pinterest pra me referenciar, pra pegar e deixar esse quarto maravilhoso. Uma cor que combina muito, que eu gostei muito com essa cor aqui, é a cor vinho. Imagine a cama de casal aqui com... Só que tem que achar também, né? O problema é achar exatamente do jeito que a gente imagina. Mas imagine o cobre lento em cima da cama de casal na cor vinho, com essa cor de fundo. Acho que vai ficar top. Então, assim, de cara, quando eu vi, eu fiquei meio lá e não sei se era isso que eu queria. Mas depois eu fui pensando, não, pera. A gente tem que ver o conjunto todo no final, né? A parte final que é importante. Aqui é o quarto do Lohan. Essa cor aqui lembra muito a nossa sala que tem lá no apartamento, né? Na verdade, eu acho que até foi e pegou a mesma cor. Mas eu acho que esse tom aqui, ele puxa um pouquinho mais pro verde do que o nosso. É o que eu acho. Aí eu fiz algo assim, ó, também baseado no Pinterest, pra ter uma ideia mais diferente, né? Aí a cama dele vai ficar ali. Uma coisa que eu não tinha que mostrar pra vocês é isso aqui. Como é que o nome desse negócio aqui pra cortina? É um cortineiro ou é uma... Cortineiro. Ó, cortineiro. E eu também, eu sei das coisas? Eu estou torcendo pra que as cortinas do nosso apartamento caibam aqui. Porque se não couber, a gente vai ter que comprar tudo novo. E aquela cortina que eu comprei é... Assim, não é barata. Então, a gente tem que ver se vai caber, se tem como reaproveitar elas. E elas são perfeitas, é do jeito que eu gosto. E aqui é o quarto do Rael, gente. Olha só que coisa linda esse tom de azul. Um lado a gente fez com o triângulo pra cima e outro lado com o triângulo pra baixo. Também pegando no mesmo jeitinho do quarto do Lohan. Mas com esse tom de azul aqui, parece um azul céu, né? Eu gostei bastante dessa cor aqui. Ficou bem... bem top, né? A minha preocupação era não deixar nada muito infantil, já que o tempo passa e passa rápido. Então, eu peguei assim... Não, eu quero deixar algo bonitinho, arrumadinho. Mas que não fique muito bobinho, muito infantil ou tom de bebê, assim, né? Aí eu peguei essas cores pros meninos. Espero que eles gostem, né? Porque eles ainda não têm uma idade pra poder escolher essas coisas. Mas acho que vai dar certo, né? O que vocês acham? Vocês gostaram dessas coisas? Coloca aqui nos comentários. Agora eu preciso mostrar pra vocês o ático. Opa, tem uma parede aqui que não foi feita. Aí vai ser feito um outro negócio aí, que vai ser o pessoal do drywall. Ah, na parede? Não na parede, mas vai ter que ter uma estrutura antes da parede, né? Aí vai esconder tudo ali. Ah, tá, entendi. Mas mesmo assim, vai ter uma pintura ainda no ático ainda, das coisas, né? Do teto e tal, pra você colocar. Então tá bom. Vou mostrar aqui rapidinho o ático pra eles. Primeira vez que eu estou pisando aqui no ático com ele... Mais pronto do que antes, não sei nem explicar tudo. Ok, lembra que a última vez que eu mostrei pra vocês, esse chão aqui tava fresco. Tava até meio úmido ainda. Agora, além do chão tá ok já, as paredes estão também, com massa corrida e pintadinho. Aí, gente, olha que legal. Olha a vista daqui. O nosso futuro bairro. Inclusive, eu já morei aqui quando era mais nova. Quando eu cheguei pra Curitiba, foi o meu primeiro bairro que eu morei foi aqui. Olha que coisa mais linda essa vista. Ó, aqui vai ter um super janelão também, que vai por conta da vidraçaria Vitória. Isso aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma coisa que eu não tinha mostrado antes. Também não é nada interessante, tá? Mas aqui tem uma porta, ó. Vamos mostrar. Vai ter uma porta. É, mas é uma porta. Uma porta que você importa, mas é um espaço pra porta. Deu pra entender? Aqui tem as caixas d'água. São duas caixas d'água que tem aqui, ó. Uma, duas aqui. E daí, acho que é só isso que vai ter aqui, né? Ou vai ter mais alguma coisa. Ah, tem resto de telha? É, que futuramente aqui vai ser, tipo, eu vou colocar energia solar aqui. Aí pra abastecer daí a casa daí. E a gente vai tentar fazer tudo por energia solar e tal mais tarde. Eu tô vendo na televisão e em jornais, assim, que é muito econômico, que vale muito a pena. Na hora é uma pancada de dinheiro também que vai, né? Não é muito barato, mas depois, a longo prazo... E aí se paga. Exatamente. Aí o futuro agora, o próximo passo daqui vai ser o forro. O forro eu quero fazer tanto aqui quanto lá na garagem ao mesmo tempo, porque eu não entendi por que que o Ludo não fechou o forro da garagem antes. Ele disse que não era prioridade, mas... Ué, por que não? É porque eu acho que essa parte de construção eu quero logo me livrar, sabe? Aí depois eu quero pular pra decoração. Mas, gente, que demora pra poder chegar essa parte, né? Também dinheiro, né? Vai muito dinheiro. Vai dinheiro, porque a gente não tem, assim, fácil, né? Então é por isso que tá demorando também. Mas aos poucos tá indo e tá ficando bem bonito, né? Sim. Vocês estão gostando dessa casa, cultura? Então curte aí, dá uma força, dá um like, porque isso ajuda muito o meu canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho